É impossível não ter saudade da Jovem Guarda. Não ter saudade da Jovem Guarda como não ter saudade da própria juventude, né? A Jovem Guarda é e será sempre. Pra todos nós, pra todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar dela como... Como uma fruta, né? Uma fruta chamada juventude, é claro, né? Que a gente mordeu e jamais esqueceu o gosto. Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim me deixou. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos, Belos dias Na realidade, todos os dias são belos e todos os tempos são belos. Quando a gente tem O prazer De chamar e ter com a gente Gal Costa Essa maravilha, que tal? Sonhos usavam formas simples pra falar de amor Básica, não dou o tempo pra cantar, né, Gal? Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingo, tantas alegrias Hoje os meus domingos são doces reforços Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade Me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Belos dias Belos dias Belos dias Belos dias Belos dias Obrigado por assistir.